Hoje eu vim te mostrar como transformei essa parede triste nessa alegria total. Depois que eu mudei o ateliê de lugar, eu fiquei assim desanimada. Porém, mais uma vez, a Gecofix veio trazer cor à minha vida. No último ateliê, eu usei a linha Romântica e um floral muito lindo, que era a minha marca registrada. Mas dessa vez, lugar novo, vida nova, eu resolvi escolher esse palha entreliça maravilhoso que é bem artesanal. Vou começar tirando toda a poeira da parede com essa manta de microfibra que eu comprei só para isso. E vamos lá esfregar bem e deixar nem o pó nessa parede, para garantir que o plástico filme adesivo, sim, porque ele já vem com adesivo, cole perfeitamente na parede. Agora eu vou cortar as medidas que eu preciso para cada tira, porque a parede é alta. Então, eu não lembro agora a medida, mas eu medi e estou cortando já as tiras. Eu vou usar inicialmente cinco tiras. Eu vou subir e começar a colocar de cima para baixo usando uma espátula, uma espátula comum. Mas se você não tiver, um cartão de crédito vai te atender muito bem. Então, eu venho descendo, sem espichar ele para não dar rugas, e vou tirando todo o line, está vendo, por trás, até acabar lá embaixo. Já vou começar a segunda parte. E esse tema que eu escolhi é muito fácil de encaixar. Sim, você precisa encaixar os desenhos para que a treliça, ela siga uma continuidade. Então, como os desenhos são pequenos, é facinho de encaixar um no outro, e a diferença lá em cima, eu corto no final. Aqui, agora, eu já estou colocando um terceiro ou quarta tira, não sei, mas olha como que está ficando bonito, e não dá para ver a emenda de um papel com o outro. Gente, eu achei fantástico essa escolha de cor, viu? Me ajudou demais. Agora, eu cheguei perto da porta, e para cá eu precisava de uma tira mais fina. Então, eu comecei a colocar, e aqui tem uma tomada. De início, eu falei, ah, vou cortar em volta da tomada mesmo, que vai dar certo. Mas depois, eu lembrei que dá para tirar a tampa da tomada, e fica muito mais perfeito. Então, eu tirei a tampa, e voltei a colocar aqui nesse cantinho, que é perto da porta, e vou fazer o recorte, antes de colocar a tampa da tomada de novo. Porque a tampa esconde o recorte, esconde todo o acabamento, e fica perfeito. Você vai ver. Agora, é hora de juntar todo esse vinil que está sobrando para o lado da porta, e vou cortar rentinho com o marco. Olha que legal que ficou o acabamento. Agora, eu coloco a tampa no lugar, e que lindo que ficou. Olha os detalhes disso, gente. Todos os detalhes. O papel ficou perfeito, como se tivesse sido colocado bem antes na parede, ou que parede fosse mesmo de treliça. Olha esse detalhe, olha os acabamentos, como ficou tudo retinho. Nem parece que fui eu mesma que eu fiz, né? Mas sim, é muito tranquilo, e você mesmo consegue fazer. Vou mostrar aqui de perto os detalhes desse papel, como o 3D dele é perfeito, e parece mesmo palha. Eu estou apaixonada. E aí, gostaram desse meu paredão super artesanal? Tem tudo a ver com ateliê, né? Não? Então, eu super indico a GECOFIX. Gente, maravilhoso. E aqui, já o meu ateliê tomando forma de ateliê. Ainda vou fazer um painel aqui para a parede, e vou mostrar para vocês como que vai ficar lindo o painel Jurubeba. Olha esse paredão, que lindo! GECOFIX, obrigada pela beleza, praticidade e alegria que traz para a minha vida.